E hoje é quinta-feira, dia do nosso colunista Leandro Alvarenga a responder dúvidas aqui no Olhar Digital News. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E vamos colocar Leandro Alvarenga aqui na nossa tela para conversar ao vivo. Leandro Alvarenga, boa noite. Bem-vindo novamente, querido. Boa noite, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos de casa. Leandro, hoje nós temos perguntas dos internautas que enviaram pelas nossas redes sociais. Vamos começar com a pergunta do Marcelo. Vamos lá. Ele diz que recebe diversas ligações de spam no celular e quer saber como fazer para bloquear essas chamadas e também se pode, se ele pode mover um processo contra as empresas responsáveis. Vamos lá. É, Marisa. Acabamos de falar sobre isso, né, Lu? Isso. As chamadas de telemarketing abusivas, né? A primeira coisa que a Anatel já regulamentou, como vocês mesmos viram na matéria, as ligações de telemarketing, obrigatoriamente, elas têm que ter a chamada 0303 na frente. E, infelizmente, algumas empresas não estão respeitando isso ainda e grandes empresas. Caso você continue recebendo chamadas sem o 0303, vocês podem fazer uma denúncia tanto na Anatel quanto no próprio Procon. Bom, é importante fazer esse tipo de denúncia para coibir os abusos e os desrespeitos da lei. Bom, mas a partir do momento que você continua recebendo chamadas, você pode e deve falar para o operador que você não tem interesse e que eles parem de ligar. A partir do momento que você marca a data e a hora que você falou, se, eventualmente, você vai pedir um protocolo, eles não vão querer te dar, mas você marca a data e a hora que você colocou. A empresa, ela é obrigada a parar de te ligar. Por quê? Porque isso é um tratamento de dados, Marisa. E a partir do momento que você fala que um dado pessoal seu está na posse de outra pessoa e você fala que você não tem interesse de tratar esse dado, se ela não tiver uma hipótese legal para tratar esse dado, e no caso de marketing, a única hipótese que se poderia enquadrar seria o legítimo interesse, quando você fala que você não tem interesse naquele produto, que você não tem interesse naquela propaganda, você está afirmando para eles que aquele tratamento de dados não atende a sua legítima expectativa. E se a empresa continuar, ela estará fazendo um tratamento de dados ilegal, além de ser uma prática abusiva na abordagem do consumidor. E aí sim, você pode tomar medidas, tanto administrativas quanto judiciais. No caso de continuar as reclamações, eu recomendo que você faça uma denúncia no PROCON, e também, eventualmente, nessa prática for abusiva, você te print da sua tela do celular para mostrar a quantidade de ligações, a quantidade de mensagens, a quantidade de e-mails, e você pode mover uma ação de dano moral decorrente de perturbação. Aí você precisa ter uma perturbação real, não pode ser um e-mail, dois e-mails, porque senão, normalmente, o judiciário vai entender que isso ali é um mero aborrecimento e não vai gerar dano moral. Mas o que vocês podem fazer também, não querem receber propaganda, não querem receber chamadas de telemarketing, cadastre-se no Não Perturbe, também cadastre no Não Me Ligue das instituições financeiras e das operadoras, e informe para a sua empresa de telefonia, porque ela também tem a obrigação de bloquear todas as chamadas, que você não tenha interesse nesse tipo de chamada. Se caso, ainda assim, continuar, depois do cadastro, o Não Perturbe, normalmente, ele funciona só depois de 30 dias, que seria o período que as empresas teriam para coletar a base nova e parar de se interromper, e aí, depois de cadastrado, e ainda continuar com a perturbação, você, aí sim, mais ainda teria mais reforço para pedir uma indenização por danos morais, porque você já informou que você não tem interesse, quer dizer, o tratamento de dados não é lícito, e, além de tudo, você está cadastrado no Não Perturbe, e aí a empresa não está respeitando as legislações. Muito bom, boas dicas, pessoal. Bom, e agora a pergunta da Ana Lourenço. Olha só, ela comprou uma televisão e que foi com defeito. Quando a televisão chegou, ela percebeu que tinha um defeito na placa de som e de vídeo. Ela quer a troca do aparelho, mas a fabricante ofereceu apenas o conserto. Como proceder, Leandro? Bom, vamos lá. Se ela não comprou um estabelecimento comercial, durante sete dias, ela tem o direito de devolver a televisão e receber o dinheiro integralmente de volta, sem qualquer justificativa. No caso, a televisão tem um defeito. Mas ela não precisaria nem justificar, dentro desse prazo de sete dias, se recebeu, se comprou fora do estabelecimento comercial. Agora, o artigo 18 do CDC trata sobre as garantias de bens duráveis e também de bens não duráveis. No caso de um aparelho de TV, ele é um bem durável, um eletrônico, e ele tem garantia legal de 90 dias. Se apresentar um defeito, durante a garantia legal ou durante a garantia estendida, o consumidor tem o direito ao reparo. Ele não tem o direito à substituição e troca num período de 30 dias. Se a empresa levou o produto para reparar e a empresa não reparou o produto no período de 30 dias, aí sim o consumidor passa a ter a opção de escolha. Aí deixa de ser da empresa que tinha o direito de reparar e passa para o consumidor, que aí ele terá três direitos de escolha. Primeiro, é a substituição do produto por um produto novo. Ele não é obrigado a acertar reparo depois dos 30 dias. A segunda, é a restituição integral do valor pago de maneira imediata. E a terceira, caso ele aceite o reparo, o abatimento proporcional do produto, do valor de depreciação do produto. Então, a partir do momento que a empresa não arrumou em 30 dias, a escolha passa a ser do consumidor. Porém, antes de ter essa escolha, a empresa tem o direito, conforme o CDC, de reparar o aparelho em até 30 dias. Bom, está aí, respondida a pergunta. O Ronaldo Silva diz assim, o OneDrive dele foi invadido. E aí ele quer saber se ele pode acionar a Microsoft por conta disso. Bom, Marisa, é bem importante lembrar só que a invasão de dispositivos cibernéticos é um crime previsto no artigo 154 do Código Penal. E quem faz esse tipo de delito pode ser preso por isso e até pagar multas. Mas, independente da identificação ou punição do agente, nós temos que lembrar que a Microsoft, no caso específico aqui do OneDrive, ela é um fornecedor. E nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é possível que as operadoras, plataformas, sites, e também os que oferecem as nuvens, como o OneDrive, sejam responsabilizados pela falha na prestação de serviço. E quando acontece a falha na prestação de serviço, no caso de uma nuvem, é quando existe alguma fragilidade no sistema de segurança que propicie a invasão ou a aplicação de fraudes. E aí é importante a gente lembrar algumas coisas. A falha tem que ser na Microsoft, nesse caso concreto. Não pode ser no operador. Se você não tem um antivírus, se você entregou sua senha, se você foi a vítima direta, porque não houve uma falha de segurança da empresa que está prestando serviço, a culpa seria da vítima. Mas, no caso, se houve uma falha da empresa, a culpa é dela, e ela é, sim, obrigada a ressarcir, não importando se a sua conta é gratuita ou paga. Porque mesmo o serviço gratuito, ele também se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, porque é um serviço. Porque a gente sabe que não existe produto grátis. Na verdade, a gratuidade, ela vem porque você é o produto, Marisa. Tá certo. Bom, Leandro Alvarenga, durante as suas respostas, nós tivemos pequenas travadinhas que atrapalhavam, assim, um pouquinho a imagem, mas o áudio, não. Foi perfeito, viu? Então, eu te agradeço muito a participação. Vamos cuidar para que isso, aqui internamente, fique bem a sua transmissão. Mas eu te agradeço, então, todas as informações e nos encontramos na próxima quinta-feira. Marisa, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Agora, a pergunta das pessoas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Leandro. Obrigada. Beijo grande. Pois é, pessoal. A nossa transmissão está dando umas travadinhas aí no vídeo, né? Mas ainda bem que o áudio não e vocês puderam acompanhar todas as explicações do Leandro Varenga, que são sempre dicas muito importantes. E vocês já sabem, não é? Quinta que vem, Leandro Varenga retorna aqui ao vivo com a gente para responder mais algumas dúvidas. Se vocês tiverem, então, aproveitem esse espaço. Acessem as redes sociais do Olhar Digital e mandem as suas dúvidas por lá. Combinado?